É um prazer enorme conhecer o senhor. O casamento vai trazer felicidade. Parabéns, meu filho. Brinco. E ciúme. Isaac, eu não sabia que tinha se casado. Eu aceito me casar com o Barry. É que me dança mais repentinha, Muriela. Fale logo, o que quer em troca? Eu quero as terras que deu o senhor Abraão. Gênesis.